Está à procura de lindas semijóias? Então pode parar porque eu vou apresentar para vocês o Bazaar Store Semijóias. Aqui você encontra peças em 18 quilates no ouro e também no rojo negro e rojo branco, mas não para por aí, né Mari? É isso aí, Tamara. Além de peças femininas, temos peças para o público infantil e masculino também, para agradar a todo mundo. Bazaar Store Semijóias. Esperamos por vocês.